E uma, duas, vou vender. Uma, duas, é venda. Alô. Bom dia. Vamos começar mais um leilão. Hoje, 3 de fevereiro de 2022, voltamos a transmitir os leilões presencial novamente com a liberação do governo do Estado. Pedimos a gentileza de todo mundo que sentem só nas cadeiras que estão demarcadas. Máscara no lugar correto, cobrindo boca e nariz. A exigência do Estado e a gente precisa estar de acordo com isso por causa de fiscalizações. Hoje nós temos 150 lotes, diversas marcas e modelos, principalmente entre motos e veículos leves. Lembrando que o emplacamento do Mercosul é de responsabilidade do comprador. Os veículos do Banco Santander já têm o IPVA 2022 pago. Os veículos sempre estão disponíveis para visitação no dia anterior... Essa tela aqui está errada, ó. Cadê o japonês? Vem cá, garçom. Essa tela aqui está errada. Os veículos sempre estão disponíveis para visitação no dia anterior ao leilão em qualquer um dos pátios que eles estejam alocados. Nós temos o serviço de entrega a partir de R$ 100, dependendo da cidade de onde você vai levar o carro. A maioria dos carros também são passíveis de financiamento. Durante o leilão, um pouco antes, você consegue... Essa aqui está ruim. Você já consegue cotar o financiamento, ver se está aprovado o crédito, parcelinha que cabe no bolso de todo mundo. Informações adicionais. Qualquer dúvida ou sugestão... Qualquer dúvida, nós estamos disponíveis nos nossos canais de atendimento, que é pelo saque, arroba loopbrasil.com, no chat, durante o e-mail, durante o leilão, e pelo WhatsApp. Para quem está participando pela primeira vez, no telão ou em casa, o valor em vermelho é o valor do lance, o valor em azul já é o total da compra. Para casos que tenham a obrigatoriedade de despachante loop... Aqui eu preciso de uma tela com a foto do carro. Que tenha o despachante loop, são mais cerca de R$ 700, dependendo da cidade que você vai transferir o carro. Agora, mês de fevereiro, nós vamos ter leilão todas as terças e quintas-feiras. Então, teve quinta passada, terça e quinta, terça e quinta. As condições gerais. A participação do leilão pressupõe o conhecimento das condições gerais. Os bens são leiloados no estado em que se encontram, aceitando assim o arrematante, essa condição. Isentando o comitê de vendedor e leiloeiro de qualquer responsabilidade, por vícios ou defeitos, sejam eles ocultos ou não nos termos do artigo 441 do Código Civil Brasileiro. Hipótese alguma será aceita a existência de lance, seja ele presencial ou via internet. A venda definitiva se dá a cada lote ao qual o valor ofertado é maior do que o mínimo estabelecido pelo comitê de vendedor. Caso não atinja esse valor, é uma venda condicional. Nós temos até 48 horas úteis para responder. Lembrando que é de responsabilidade dos arrematantes. Todos os lotes em condicional, não sendo possível cancelamento ou desistência no prazo, dentro do prazo de análise, que são de 48 horas úteis. Ao preço de venda será crescido 5% de comissão, mais as taxas contidas no catálogo. Os veículos vendidos hoje poderão ser retirados assim que confirmado o pagamento. Qualquer dúvida pode ser esclarecida nas condições gerais. www.upbrasil.com Bons negócios e boas compras para todo mundo. Lote de número 1 É um 408 Alure 2011-2012 na cor prata. Oferta inicial de 15 mil reais. Quem me confirma, 15 mil. Peugeot Alure 408. Ano 2011, modelo 2012 na cor prata. Oferta 15 é a oferta inicial. Quem me confirma? Repasse. Próximo lote. Viu? Cara, vocês estão enxergando demais as informações aqui. Isso aqui está descendo. Não estou vendo o que o carro tem. Isso o carro está completo. Usa esses cantos aqui que não tem nada escrito. Entendeu? Lote de número 2. Gol 1.0 G4. Oferta inicial de 10 mil e 500 reais. Eu já tenho confirmado que vai 11. 11 mil reais ao próximo lance. Quem me confirma, 10 e meio. Eu já tenho. Quem vai 11 mil. Gol 1.0 G4. Quatro portas. 12 e 13 vermelho. 10 mil e 500 eu já tenho. Dole uma. 10 mil e 500. Dole duas. 10 mil e 500. Repasse. Próximo lote. Lote de número 3. Um Gol 1.6 Power. Quatro portas. Ani Modelo 2006. Preto. Oferta inicial de 10 mil reais. Eu já tenho quem vai 500. 10 mil e 500 reais. É o próximo lance. Quem me confirma, 10 mil. Eu já tenho quem vai 10 e 500. 10 mil e 500 reais. É o próximo lance. Gol 1.6 Power. Ani Modelo 2006. Preto. Quatro portas. 10 mil. Uma. 10 mil reais. Dole duas. 10 mil. Repasse. Do jeito que está aqui, eu não estou vendo o valor de venda. Então, eu não sei se está longe, está perto. Lote 4. Fiat Palio Weekend Trekking 1.8 2010. 2010 na cor prata. Oferta inicial de 10 mil e 500 reais. Quem me confirma, 10 e meio. Palio Weekend Trekking 1.8. Ani Modelo 2010. 10 e meio. É a oferta inicial. Quem me confirma? 10 mil. Repasse. Lote 5. Polo 1.6. Ani Modelo 2007. Na cor prata. Oferta inicial de 11 mil reais. Quem me confirma, 11 mil. Polo 1.6. Na cor prata. 11. É a oferta inicial. Quem me confirma, 11 mil. 11 mil. 11 mil. 11 mil. Repasse. Lote de número 6. Megane Dinamic. Ano e Modelo 2008. Na cor preta. Oferta inicial de 9 mil e 500 reais. Quem me confirma, 9 mil e 500. Renault Megane Dinamic. Ani Modelo 2008. Preto. 9 mil. É a oferta inicial. Quem me confirma? Repasse. Lote 7. Lifam 530, 1.5. 2015, 2016, branco. Oferta inicial de 9 mil reais. Eu já tenho. Quem vai 500. 9 mil e 500 reais. É o próximo lance. Quem me confirma? Lifam 530, 1.5. 15, 16, branco. 9. Eu já tenho. Quem vai 9 mil e 500. Repasse. Repasse. Clio Autentica 1.0, duas portas. Ano 2007, Modelo 2008, vermelho. Oferta inicial de 6 mil reais. Quem me confirma, 6 mil. Renault Clio Autentica 1.0, duas portas. Ano 2007, Modelo 2008, na cor vermelha. 6 é a oferta inicial. Quem me confirma? Repasse. Lote número 9. CB, CBR 1000, Ano e Modelo 2014, na cor branca. Oferta inicial de 22 mil reais. Quem me confirma, 22 mil. CBR 1000 cilindradas, na cor branca. Ano e Modelo 2014, 22. É a oferta inicial. Quem me confirma? Repasse. Lote 10. Peugeot 206 SW 1.4, 2007, 2008, preta. Oferta inicial de 6 mil e 500 reais. Eu tenho na internet. Eu tenho na internet, quem vai? 7 mil reais. 7 mil reais. É o próximo lance. Quem me confirma? 6 e meio. Está lá quem vai? 7 mil. Peugeot 206 SW 1.4, ano 2007, modelo 2008, na cor preta. 6 e meio. Uma, 6 e 500. Duas, 6 mil e 500. Repasse. 11. Voyage 1.0, ano 2009, modelo 2010. 90 mil quilômetros rodados. Oferta inicial de 15 mil e 500 reais. Eu já tenho quem vai 16. 16 mil reais é o próximo lance. Quem me confirma, 15 e meio. Eu tenho na internet quem vai 16. 16 mil reais é o próximo lance. Quem me confirma, 15 e 500 eu vou vender. Uma, 15 e meio. Duas, 15 mil e 500. Vendido. 124, 258, próximo lote. Lote 12, vivácio 1.0 duas portas, 14 e 15 na cor branca. Oferta inicial de 11 mil reais. Quem me confirma, 11 mil. Vivácio 1.0 duas portas, 2014 e 2015 na cor branca. 11 é a oferta inicial. Quem me confirma, repasse. Lote 13, Clio RT 1.6, 16 válvulas, 2002 e 2003 na cor prata. Oferta inicial de 6 mil e 500 reais. Eu já tenho quem vai 7. 7 mil reais é o próximo lance. Quem me confirma, 6 e meio. Eu tenho na internet quem vai 6. 6.750, 6 mil e 750 é o próximo lance. Quem me confirma? 6 e meio. Uma, 6 mil e 500. Dole 2, 6 mil e 500. Condicional, 92, 472. Próximo lote. Lote 14. Unumilho E, economy, 4 portas, 2009 e 2010, branco. Oferta inicial de 9 mil e 500. Eu já tenho quem vai 10. 10 mil reais é o próximo lance. Quem me confirma, 9 e meio. Eu tenho na internet quem vai 10 mil. Unumilho E, 2009 e 2010, branco. Fica para trás um pouquinho. 9 mil e 500. Uma. 9 mil e 500. Duas. Sem interesse, 9.750 no carro. Repasse. Lote 15. Peugeot 206 SW. 1.6, 2007, 2008, preta. Oferta inicial de 5 mil e 500 reais. Eu já tenho quem vai 6. 6 mil reais é o próximo lance. Quem me confirma, 5 e meio. Eu já tenho quem vai 6 mil. Peugeot 206 SW. 1.6, na cor preta. Oferta inicial de 2007, modelo 2008. 5 mil e 500. Dole uma. 5 mil e 500. 750 está lá. Quem vai 6 mil. 6 mil reais é o próximo lance. Quem me confirma, 5. 750 eu já tenho na internet. Dole uma. 5 mil. 750. Dole duas. 5, 750. Repasse até as 17 horas. Lote de número 16 agora. Lifan 620, 2011, 2011, preto. 25 mil quilômetros rodados. Oferta inicial de 9 mil reais. Quem me confirma, 9 mil. Lifan 620, ano de modelo 2011, preta. 25 mil quilômetros rodados. 9 é a oferta inicial. Quem me confirma, 9 mil. Repasse. Lote de número 17 agora. Ford Fiesta Sedan 1.6, 13, 13, na cor prata. Oferta inicial de 15 mil reais. Quem me confirma, 15 mil. Ford Fiesta Sedan 1.6, na cor prata. Ano de modelo 2013, 15 mil reais. É a oferta inicial. Quem me confirma, 15 mil. Repasse. Próximo lote. Lote de número 18 agora. Citroën Picasso, ano de 2007, modelo 2008. Completo, câmbio automático e banco de couro. Oferta inicial de 10 mil reais. Quem me confirma, 10 mil. Citroën Picasso, ano de 2007, modelo 2008. 10 é a oferta inicial. Carro completo, câmbio automático e banco de couro. Sem interesse, 10 mil. Repasse. 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 Lote número 19. Peugeot 207 hatch, XR 1.4. 2011, 2012, branco. 98 mil quilômetros rodados. Carro completo, área de direção, vida e trava. Oferta inicial de 12 mil reais. Eu já tenho quem vai 500. 12 mil e 500 reais é o próximo lance. Quem me confirma, 12. Eu já tenho quem vai 12 e meio. Peugeot 207 hatch, XR 1.4. 2011, 2012, branco. Carro completo, área de direção, vida e trava. 12 mil. Uma. 12 mil reais. 250, eu já tenho quem vai 500. 12 mil e 500 reais é o próximo lance. Quem me confirma? 12 mil e 250. Uma. Duas. Duas. 12 mil e 250. Repasse. Lote 20. Cobalt 1.8 LTZ 1515 vermelho. Oferta inicial de 24 mil reais. Quem me confirma, 24 mil. Cobalt LTZ 1.8 na cor vermelha. Ano e modelo 2015. 24 é a oferta inicial. Quem me confirma, 24 mil. Repasse. 21. J6 Diamond, 7 lugares, 11, 12, prata. Oferta inicial de 8 mil reais. Quem me confirma, 8 mil. Já que J6 Diamond, de 2011, 2012, na cor prata. Completo, mas banco de couro. 8. É a oferta inicial. Quem me confirma, 8 mil. Repasse. Lote 22. Clio Autentic 1.0, quatro portas. 2004, 2005. Prata. Carro com ar-condicionado. É o Clio Sedan. Oferta inicial de 5 mil reais. Quem me confirma, 5 mil. Clio Autentic 1.0, 16 válvulas. 2004, 2005. Prata. 5. É a oferta inicial. Quem me confirma? Meu amigo, gentileza de pôr a máscara aí, por favor. Obrigado. Repasse. Próximo lote. 22. 23. Gol 1.0 G4, duas portas na cor preta. Ano 2008, modelo 2009. Carro com direção hidráulico. Oferta inicial de 8 mil reais. Eu já tenho quem vai 500. 8 mil e 500 reais é o próximo lance. Quem me confirma, 8. Eu já tenho quem vai 8 e 500. Gol 1.0 G4, duas portas, ano 2008, modelo 2009. 250, está lá quem vai 500. 8 mil e 500 reais é o próximo lance. Quem me confirma? 8, 250. É condicional, eu preciso de 9 para aprovar a venda. 8.250, uma. 8.250, dou-lhe duas. 8.250, condicional 124.782. Próximo lote. Lote de número 24 agora. Quid Zen 1919 branco, oferta inicial de 30 mil reais. Quem me confirma, 30 mil. Renault Quid Zen, ano e modelo 2019 na cor branca. 30 é a oferta inicial. Quem me confirma, 30 mil. Repasse. Lote 25. É uma Topic, ano e modelo 2011 branca. 53 mil quilômetros rodados. A oferta inicial de 11 mil reais. Quem me confirma, 11 mil. Topic, ano e modelo 2011 branca. 53 mil rodados. 11. É a oferta inicial. Quem me confirma? 11. Repasse. 26. Logan Expression 1.6, 16 válvulas. Ano e modelo 2013 na cor amarela. Oferta inicial de 13 mil reais. Quem me confirma, 13 mil. Renault Logan Expression 1.6. Ano e modelo 2013 amarelo. Carro completo. Ar, direção, vinte e trava. 13. É a oferta inicial. Quem me confirma? Repasse. Lote 27. Astra Hatch, quatro portas. Ano e modelo 2004. Cinza. Oferta inicial de 8 mil reais. Eu já tenho quem vai 500. 8 mil e 500 reais. É o próximo lance. Quem me confirma, 8. Está lá quem vai, 8 e 500. Astra Hatch CD. Quatro portas. Ano e modelo 2004. Cinza. 8. Eu já tenho quem vai, 8 mil e 500 reais. É o próximo lance. Quem me confirma? 8.250. Dou-lhe uma. 8.250. Dou-lhe duas. Sem interesse, 8 e meio. Repasse. 4.onda. 5. 5. 8. 5. 2. 5. E aí. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 8. Lote 28, Gol 1.0, duas portas, ano 2008, modelo 2009, na cor prata. Oferta inicial de R$ 7.500, eu já tenho quem vai R$ 8.000,00, é o próximo lance, quem me confirma R$ 7.500,00. Está lá quem vai R$ 8.000,00, Gol 1.0, G4, duas portas, 2008, 2009, na cor prata, R$ 7.500,00, eu já tenho R$ 750,00, está lá quem vai R$ 8.000,00. A raiz é o próximo lance, quem me confirma R$ 7.750,00, do-lhe uma, duas, R$ 7.750,00, repasse até as 17,00 para o lote. Lote 29, tida 1.8 SL, 2008, 2008, cinza, carro completo, câmbio automático mais banco de couro. Oferta inicial de R$ 10.500,00, eu já tenho quem vai R$ 11.000,00, R$ 11.000,00, é o próximo lance, quem me confirma R$ 10.500,00, está lá quem vai R$ 11.000,00. Tida 1.8 SL, ano e modelo 2008, cinza, carro completo, câmbio automático e banco de couro, R$ 10.500,00. Uma, duas, R$ 10.500,00, repasse. Próximo lance. Lote 30, C4 Palace, ano e modelo 2008, cinza, completo, ardireção, vidro, trava, mais banco de couro, oferta inicial de R$ 10.000,00. Quem me confirma R$ 10.000,00, Citroën C4 Palace, ano e modelo 2008, na cor cinza, R$ 10.000,00, é a oferta inicial, quem me confirma? Repasse. 31. Lifan X60SR 1.8 1415, preta, oferta inicial de R$ 24.000,00, eu já tenho quem vai R$ 500,00, R$ 24.500,00, é o próximo lance, quem me confirma R$ 24,00, está na internet, quem vai R$ 24,00 e R$ 500,00. R$ 24.500,00, é o próximo lance, quem me confirma? R$ 24.000,00, uma, duas, R$ 24.000,00, repasse até as 17. R$ 32.000,00, Ford KSE 1.0 Sedan, R$ 7.18,00, preta, IPVA, R$ 2.022,00, está pago, oferta inicial de R$ 26.500,00, eu já tenho quem vai R$ 27.000,00, R$ 27.000,00, é o próximo lance, quem me confirma R$ 26.500,00, eu tenho na internet, quem vai R$ 27.000,00. R$ 27.000,00, R$ 27.000,00, R$ 27.000,00, está lá quem vai R$ 500,00, R$ 27.500,00, é o próximo lance, quem me confirma R$ 27.000,00, eu já tenho, dou-lhe uma, dou-lhe duas, sem interesse, R$ 27.500,00, no carro, repasse até as 17. R$ 27.000,00, 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 R$ 27.000, R$ 27.000,00, R$ 27.000,00, R$ 27.000,00 É condicional, eu preciso de R$ 23,00 para aprovar a venda. R$ 22,00. R$ 23,00 está lá em cima e vou vender. Ô, má, R$ 23,00 e vai R$ 24,00. E vou vender a R$ 23,00 e meio. Ô, má, R$ 23,00 e meio. Dô-lhe duas, R$ 23,00 e meio. Vendido. O número, por favor, R$ 112,00 e meio a R$ 7,00 e quatro. Obrigado. Lote número 34 agora. Siena 1.4, ano 2014, modelo 2015, amarelo. Oferta inicial de R$ 15,00. Quem me confirma, R$ 15,00. Fiat Siena 1.4, 14, 15, amarelo. R$ 15,00 é a oferta inicial. Quem me confirma? Repasse. Lote 35, também um Siena, esse 1.0, ano e modelo 2021, branco, com apenas 19 mil km rodados. Oferta inicial de R$ 45,00. Quem me confirma, R$ 45,00. Siena 1.0, ano e modelo 2021, carro completo na cor branca, 19 mil km rodados. R$ 45,00 é a oferta inicial. Quem me confirma? Repasse. Lote 36, Siena ELX 1.4, ano e modelo 2010, preto. Oferta inicial de R$ 11,00, quem me confirma R$ 11,00, quem me confirma R$ 11,00, Siena ELX 1.4, ano e modelo 2010, preto. 11 é a oferta inicial. Quem me confirma R$ 11,00, repasse. Lote 37, Ford Focus 2.0, hatch, ano e modelo 2008, preto. Oferta inicial de R$ 8,00, quem me confirma R$ 8,00, Ford Focus, hatch 2.0, ano e modelo 2008, na cor preta. R$ 8,00, é a oferta inicial. Quem me confirma R$ 8,00, está lá quem vai R$ 500,00. R$ 8,00, R$ 8,00, é o próximo lance. Quem me confirma R$ 8,00, eu já tenho. Dou-lhe uma. R$ 8,00. Dou-lhe duas. Sem interesse, R$ 8,00, no carro. E R$ 500, eu já tenho. Quem vai R$ 9,00? R$ 9,00, é o próximo lance. Quem me confirma R$ 8,00, está na internet. Quem vai R$ 9,00? R$ 8,00, 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 R$ 8,00 Próximo lote. Lote de número 38 agora. KS 1.0 Sedan, 19 e 20 prata. 72 mil quilômetros rodados. Oferta inicial de 34 mil reais. Eu tenho na internet quem vai 500. E 500 eu tenho na sala quem vai 35. 30 e 5 mil reais é o próximo lance. Quem me confirma, 34 e 500. Está na sala quem vai 35 mil. 30 e 5 mil reais é o próximo lance. Quem me confirma? Os lotes de número 13. Melhorou a oferta para 6 e 800. Continua incondicional. Lote de número 23. Melhorou a oferta para... Está incondicional não sei de quanto. porque... A condicional melhora para cima, não para baixo. 35 e 500 eu tenho na internet. Quem vai 36? 36 está na sala. Quem vai 500? Vamos lá, Isaac. 36 está na sala. 36 eu tenho na sala. Quem vai 36 e 500? 36 mil e 500 reais é o próximo lance. Quem me confirma? 36 mil. Uma. E 500 eu tenho na internet. Quem vai 37? Está na sala quem vai 500. 37 mil e 500 reais é o próximo lance. Quem me confirma? 37. Está lá. Quem vai 37 e meio? E 500 eu tenho na internet. Quem vai 38? 38 está na sala. Quem vai 500? 38 mil e 500 reais é o próximo lance. Quem me confirma? E 500 eu tenho na internet. Vai 39? 38 e 500. Dole uma. 39 está na sala. Quem vai 39 e 500. 39 mil e 500 reais é o próximo lance. Quem me confirma? 39 mil. Uma. 39 mil reais. Dole duas. 39 mil. Condicional aqui na sala. Número, por favor. 82, 235. Lote 23 melhorou. Oferta para 8 e meio. Continue condicional. Lote número 39. Cobalt 1.8 LTZ. 14 e 15 prata. Completam mais câmbio automático. Oferta inicial de 23 e 500. Eu já tenho quem vai 24. 20 e 4 mil reais. É o próximo lance. Quem me confirma? 23 e meio. Eu já tenho quem vai 24 mil. 23 e meio. Uma. Duas. 23 mil e 500. Repasse até as 17 horas. Lote 40. modelo 2009, modelo 2010, preto. Oferta inicial de 7 mil e 500. Eu já tenho quem vai 8. 8 mil reais é o próximo lance. Quem me confirma? 7 e meio. Eu já tenho quem vai 8 mil. Ford Fiesta Flex 2009, 2010, preto. 7 e meio. Está na internet. Dole uma. Dole duas. 7 mil e 500. Repasse. lote 41, Siena 1.4, ano e modelo 2009, branco. Oferta inicial de 8 mil reais. Quem me confirma? 8 mil. Fiat Siena 1.4, ano e modelo 2009, branco. 8 mil. É oferta inicial. Quem me confirma? 8 mil. Carro já vai com IPVA 2022, pago. 8 mil. É oferta inicial. Quem confirma? Repasse. 42, Renault Master 2.5, 2010, 2011. Oferta inicial de 20 mil e 500 reais. Quem me confirma? Renault Master Eurolife 2.5 Diesel, 2010, 2011. 20 e meio. É oferta inicial. Quem me confirma? Próximo lote. Isso fica no repasse. 43, Hyundai Elantra, 14,15 na cor prata. Oferta inicial de 40 mil reais. Quem me confirma? 40 mil. Hyundai Elantra, 14,15 prata. 40 mil reais é a oferta inicial. Quem me confirma? Repasse. Loto número 44. Sander Express 1.6, 2009, 2010, na cor cinza. 6,500. Eu tenho na internet. Quem vai? 7. 7 mil reais. É o próximo lance. Quem me confirma? 6,5. Está lá. Quem vai? 7 mil. Repasse. 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 Loto 45. Nissan Levina 1.8 SL, 10,11 prata. Oferta inicial de 18 mil reais. Eu já tenho quem vai 500. 18 mil e 500 reais é o próximo lance. Quem me confirma é 18. Eu tenho na internet quem vai 500. Levina 1.8 SL, 2010, 2011, na cor prata. Completa, completa, câmbio automático e banco de couro. 18 mil reais. Uma. 18 mil reais. Dola e duas. Sem interesse. 18 e 500. Está lá. Quem vai? 19. 19 mil reais. É o próximo lance. Quem me confirma é 18,5. Eu já tenho 750. Está lá. Quem vai? 19. 19 mil reais. É o próximo lance. Quem me confirma? 18 mil, 750. 19 está lá. Quem vai? 19 e 250. 19 mil, 250. É o próximo lance. Quem me confirma? 19 mil. Uma. Duas. 19 mil. 250. Está lá. Quem vai? 500. 19 mil e 500 reais. É o próximo lance. Quem me confirma? 19 e 250. Uma. Duas. Vai. 19 e 250. E 500 está lá. Quem vai? 19, 750. 19 mil e 750. É o próximo lance. Quem me confirma? 19,5. Uma. 19 e 500. 750. Está lá. Quem vai? 20. 20 mil reais. É o próximo lance. Quem me confirma? 19, 750. É condicional. Eu preciso de 20,5 para aprovar a venda. 19 mil e 750. Uma. Duas. 19, 750. Condicional. 112,090. Ainda bem que eu não remarquei o voo para mais cedo. Lote 46. Siena Atractivo 1,4. 12,13. Preto completo. A direção Vini Trava. Oferta inicial de 16. Eu tenho na internet. Quem vai? 500. 16 mil e 500 reais. É o próximo lance. Quem me confirma? 16. Está lá. 500. Está na sala. Quem vai? 17. 17 mil reais. É o próximo lance. Quem me confirma? 16,5. Eu já tenho. Quem vai? 17 mil. Siena Atractivo 1,4. 12,13. Preto completo. A direção Vini Trava. 16,5. Eu já tenho. Quem vai? 17. 17 mil reais. É o próximo lance. Quem me confirma? 750. Eu tenho na internet. Quem vai? 17 mil. 17 eu tenho na sala. Quem vai? 250. 17 mil, 250. É o próximo lance. Quem me confirma? 17 mil. Uma. Duas. 17 mil. Condicional. 112. E a 7,4. 17. HB 21.0. HB 21.0. Ano 2020. Modelo 2021. Na cor cinza. Carro completo. A direção Vini Trava. Oferta inicial de 41. Eu já tenho. Quem vai? 500. 41 mil e 500 reais. É o próximo lance. Quem me confirma? 41. Está na internet. Quem vai? 41 e 500. 41 mil. Uma. 41 mil reais. Dole e duas. Sem interesse. 41 e 500 no carro. Repasse até as 17. Próximo lote. Lote 48. Ford Fiesta Flex. 10,11 na cor azul. Com direção hidráulica. Oferta inicial de 12,5. Eu já tenho. Quem vai? 13. 13 mil reais. É o próximo lance. Quem me confirma? 12,5. Eu tenho na internet. Quem vai? 13 mil. Ford Fiesta Flex. 10,11 azul. Com direção hidráulica. Vida e trava. 12 mil e 500. Eu já tenho na internet. Quem vai? 12. 750. 12 mil. 750. É o próximo lance. Quem me confirma? 12,5. Uma. 12,5. Duas. 12 mil e 500. Repasse até as 17. Próximo lote. Lote número 49. Mercedes-Benz Sprinter Escolar. 14,14 na cor branca. Oferta inicial de 79. Eu já tenho. Quem vai? 500. 79 mil e 500 reais. É o próximo lance. Quem me confirma? 79 mil. Uma. E 500. Está lá. Quem vai? 80. 80 mil reais. É o próximo lance. Quem me confirma? 79,5. Uma. 79 mil e 500. Dole duas. 79,5. Repasse até as 17. Próximo lote. Lote 50. Vectra Sedan Elite 2.4, 2006, 2007, cinza. Oferta inicial de 16 mil reais. Eu já tenho. Quem vai? 500. 16 mil e 500 reais. É o próximo lance. Quem me confirma? 16. Eu tenho na internet. Quem vai? 500. 16 mil e 500 reais. É o próximo lance. Quem me confirma? 16 mil. Uma. Duas. Sem interesse. 16,250 no carro. Tem na internet. Quem vai? 500. 16 mil e 500 reais. É o próximo lance. Quem me confirma? 16,250. Uma. Duas. 16,250. Condicional. 113,516. Próximo lote. Esse é mal contado do cabo, não é não? Lote 51. Celta Duas Portas, 2002, 2003, branco. Oferta inicial de 4,500. Eu já tenho. Quem vai? 5. 5 mil reais. É o próximo lance. Quem me confirma? 4,5. Está lá quem vai? 5 mil. Celta Duas Portas, 2002. 2003, branco. 4,5. É a oferta. 5 está lá. Quem vai? 500. 5,500 reais. É o próximo lance. Quem me confirma? 5 mil. Uma. 5 mil reais. Dois e duas. Sem interesse. 5,250 no carro. Repasse. Lote de número 52. Ford Ka S1.0 Sedan 1617, na cor prata. Oferta inicial de 30 mil reais. Quem me confirma? 30 mil. Ford Ka S1.0 Sedan 1617, prata. Carro completo. 30 é a oferta inicial. Quem me confirma? 30 mil. 30 mil. Repasse. 50 mil. 50 mil. 3. 50 mil. 50 mil. Eu já tenho quem vai R$ 500,00. R$ 11.500,00 é o próximo lance. Quem me confirma R$ 11,00. Eu tenho na internet quem vai R$ 500,00. Classic LS 1.01213 preto, R$ 11.000,00. R$ 11.000,00. Dou-lhe duas. Sem interesse, R$ 11.000,00. R$ 250,00 está lá quem vai R$ 500,00. R$ 11.500,00 é o próximo lance. Quem me confirma R$ 11.250,00. R$ 11.250,00. R$ 1.000,00. R$ 11.250,00. Repasse até as 17 horas. Próximo lance. Lote de número 54. J6 Diamond, 7 lugares. R$ 11.12 preto. Oferta inicial de R$ 9.000,00. Quem me confirma R$ 9.000,00. J6 Diamond, 7 lugares. Ano 2011, modelo 2012 na cor preta. Carro completo. Bar direção Vini Trava. R$ 9.000,00 é a oferta inicial. Quem me confirma? Repasse. Lote 55. Cherry Seller, 1.5. Flex, 14,15 cinza. Oferta inicial de R$ 12.000,00. Quem me confirma R$ 12.000,00. Cherry Seller, 1.5. Cherry Seller, 1.5, 14,15 na cor cinza. 96 mil quilômetros rodados. 12. É a oferta inicial. Quem me confirma? Repasse. 56. Classique LS 12,13 preto. Oferta inicial de R$ 10.500,00. Eu já tenho quem vai R$ 11.000,00. R$ 11.000,00 é o próximo lance. Quem me confirma R$ 10,5,00. Está lá quem vai R$ 11.000,00. Classique LS 1.0, 12,13 preto. R$ 10.500,00. Dou-lhe uma, R$ 10,5,00. Dou-lhe duas, sem interesse, R$ 11.000,00 no carro. Repasse. 57. Picasso GLX 2007, 2008 prata. 7. É a oferta inicial. Quem me confirma? 7 mil. Picasso GLX ano 2007, modelo 2008. 7 mil. É a oferta inicial. Quem me confirma? Repasse. 57. 58. O no milioeconomy, quatro portas, 2010-2011. Oferta inicial de R$ 8.500,00. Eu já tenho quem vai R$ 9,00. R$ 9.000,00 é o próximo lance. Quem me confirma R$ 8,5,00. Está lá quem vai R$ 9,00. R$ 9.000,00 é o próximo lance. Quem me confirma? R$ 8,5,00. Uma, duas, R$ 8,5,00. R$ 9,00 eu tenho na sala. Quem vai R$ 500,00. R$ 9.500,00 é o próximo lance. Quem me confirma R$ 9,00,00. R$ 9,00,00. Uma, R$ 9,00,00. Duas, R$ 9,00,00. Condicional. Número R$ 86,360. Obrigado. Próximo lote. R$ 86,360. R$ 59,00. Renault Symbol Expression 1,6. R$ 2.009,00 e R$ 2.010,00 preto. Oferta inicial de R$ 10.500,00. Eu já tenho quem vai R$ 11,00. R$ 11,00,00 ao próximo lance. Quem me confirma R$ 10,5,00. Eu já tenho quem vai R$ 11,00,00. Renault Symbol Expression 1,6. R$ 2009,00 e R$ 2010,00 preto. R$ 10,5,00. É condicional. Preciso de R$ 11,5,00 para aprovar a venda. R$ 10,5,00. Uma, duas, sem interesse. R$ 10,750,00 no carro. Condicional R$ 106,841. R$ 1,5,00. Próximo lote. O cara saiu daqui do raio de atuação. Lote 60. Voyage 1.0 2020-2021 branco. 74 mil quilômetros rodados. Carro completo. A direção Vini Trava. Oferta inicial de R$ 44,00. Eu já tenho quem vai R$ 500,00. R$ 44,00. R$ 1,5,00 é o próximo lance. Quem me confirma R$ 44,00. Eu já tenho quem vai R$ 44,00 e R$ 500,00. Voyage 1.0 2020-2021 branco. 74 mil quilômetros rodados. R$ 44,00. Uma, duas. R$ 44,00. R$ 1,5,00. E R$ 500,00 está lá. Quem vai R$ 45,00. R$ 45,00 é o próximo lance. Quem me confirma? R$ 44,00. Uma, duas. R$ 44,00, repasse até as 17 horas. Próximo lote. Lote 61, Ford Fiesta 1.6, 1314, na cor prata. Oferta inicial de R$ 22,00. Eu já tenho quem vai R$ 500,00. Está na sala quem vai R$ 23,00. R$ 23,00, é o próximo lance. Quem me confirma? R$ 22,5,00. Está autorizado e eu vou vender. R$ 23,00 está lá. Vai R$ 500,00. R$ 23,00 eu já tenho. Está autorizado e eu vou vender. Uma, R$ 23,00. Duas, R$ 23,00. Vendido. R$ 72,642. Obrigado. Próximo lote. Lote 62, Ford Fusion 2.5, 1313. branco. Oferta inicial de R$ 39,500. Quem me confirma? R$ 39,5. Ford Fusion 2.5 Flex. Ano e modelo 2013. Carro completo, câmbio automático. R$ 39,500. A oferta inicial. Quem me confirma? R$ 39,5. Repasse até as 17 horas. Próximo lote. R$ 63,00. Fiesta Sedan 1.6. Ano e modelo 2009 preto. Oferta inicial de R$ 13,00. Quem me confirma? R$ 13,00. Ford Fiesta Sedan 1.6. Ano e modelo 2009 preto. R$ 13,00. É a oferta inicial. Quem me confirma? Repasse. R$ 64,00. Celt Spirit duas portas. Ano e modelo 2010 prata. Oferta inicial de R$ 7,500. Quem me confirma? R$ 7,5. Celt Spirit duas portas na cor prata. R$ 7,5. É a oferta inicial. Quem me confirma? Repasse. Lote 65. Peugeot 307 hatch. R$ 11,12 na cor cinza. Oferta inicial de R$ 13,00. Quem me confirma? R$ 13,00. Peugeot 307, 2011 e 2012 na cor cinza. R$ 13,00. É a oferta inicial. Carro completo, mais teto solar. Quem me confirma R$ 13,00? Repasse. Lote 66. Fiesta Sedan 1.6, 13,14 prata. Carro completo. Ar, direção, vinho de trava. Oferta inicial de R$ 19,500. Eu já tenho quem vai R$ 20,00. R$ 20,00 é o próximo lance. Quem me confirma R$ 19,50. Está lá. Uma. Duas. R$ 19,500. Repasse. R$ 67,00. Chevrolet Spin 1.8 LT automática na cor cinza. Oferta inicial de R$ 21,500. Quem me confirma R$ 21,5. Chevrolet Spin 1.8 LT automática. Carro completo. Ano 2013, modelo 2014. R$ 21,5 é a oferta inicial. Quem me confirma? Repasse. R$ 68,00. Fiesta Flex 2011 e 2012 preto. Oferta inicial de R$ 11,500. Eu já tenho quem vai R$ 12,00. R$ 12,00 é o próximo lance. Quem me confirma R$ 11,5. Está lá quem vai R$ 12,00. Fiesta Flex. Ano 2011, modelo 2012. Na cor preta. R$ 11,5 eu tenho na internet. R$ 12,00 também está na internet. R$ 250,00 está na internet. Quem vai R$ 500,00? R$ 12,500 é o próximo lance. Quem me confirma R$ 250,00? Eu já tenho. E R$ 500,00 está lá. Quem vai R$ 750,00? R$ 12,00. R$ 750,00. Está na internet. Vai R$ 13,00. R$ 12,00. R$ 750,00 é condicional. Preciso de R$ 13,00 para aprovar a venda. R$ 13,00 eu tenho na sala. Está autorizado. Eu vou vender a R$ 13,00. Como R$ 250,00 eu tenho na internet. Vai R$ 500,00? E R$ 500,00 eu tenho lá em cima. Quem vai R$ 750,00? R$ 13,00. R$ 750,00 é o próximo lance. Quem me confirma? R$ 13,5. Vou vender. R$ 750,00 está lá. Vai R$ 14,00. R$ 14,00 é o próximo lance. Quem me confirma? R$ 13,00. R$ 750,00 e vou vender aqui na sala. Uma. Duas. R$ 13,00. R$ 750,00. Vendido. Vendido a R$ 13,00. R$ 750,00 aqui na sala. Número 124859. Obrigado, meu amigo. Desculpa quem deu o lance depois aí, mas já estava batido o martelo. Lote 69. Ponto 1212 azul. Oferta inicial de R$ 13,500. Eu já tenho aqui. Vai R$ 14,00. R$ 14,00, meu amigo. O próximo lance. Quem me confirma? R$ 13,5. Eu tenho na internet. Quem vai R$ 14,00. Fiat. Azul 1212. R$ 13,500. Uma. R$ 13,500. Dole duas. Sem interesse. R$ 13,750 no carro. Repasse. Lote 70. Vivaça 1.0. Vivaça 1.0. Duas portas. 14,14 vermelho. Oferta inicial de R$ 13,000. Quem me confirma? R$ 13,000. Vivaça 1.0. Ani Modelo 2014 na cor vermelha. Duas portas. 13. É a oferta inicial. Quem me confirma? Repasse. Lote 71. Nissan Sentra SL 2.0. 12,13 prata. Oferta inicial de R$ 20,000. Eu já tenho quem vai R$ 500,00. R$ 20,500. É o próximo lance. Quem me confirma R$ 20,00. Eu já tenho quem vai R$ 20,5. Nissan Sentra SL 12,13 na cor prata. R$ 20,000. Uma. R$ 20,000. Dole duas. Sem interesse. R$ 20,250 no carro. Repasse até as 17. R$ 72,00. Línea LX Dual Logic 2010-2010 na cor prata. Oferta inicial de R$ 11,500. Quem me confirma R$ 11,500. Línea LX Dual Logic 1.9. Ani Modelo 2010 prata. R$ 11,500. É a oferta inicial. Quem me confirma? Repasse. Loto número 73. Ford Fusion GDTI 1818 preto. Oferta inicial de R$ 68,00. Quem me confirma R$ 68,00. Está na internet quem vai R$ 500,00. Está na sala quem vai R$ 69,00. R$ 69,00 é o próximo lance. Quem me confirma R$ 68,00. R$ 68,00. Eu já tenho. Quem vai R$ 69,00? R$ 68,00. R$ 69,00 está lá. Quem vai R$ 500,00. R$ 69,00. R$ 69,00. R$ 500,00. É o próximo lance. R$ 500,00. Eu já tenho R$ 70,00. R$ 70,00 está na sala. R$ 70,00 está na sala. Vai R$ 70,00. R$ 70,00. R$ 70,00. Eu já tenho. Quem vai R$ 71,00. R$ 71,00. R$ 500,00. É o próximo lance. Quem me confirma? R$ 71,00. R$ 500,00 está lá. Quem vai R$ 72,00? R$ 500,00 está na sala. R$ 71,00 e meio eu tenho na sala. Quem vai R$ 72,00? R$ 71,00. R$ 71,00 e R$ 500,00. R$ 1,00. R$ 2,00 está na internet. Quem vai R$ 72,00? R$ 500,00. R$ 72,00 e R$ 500,00. R$ 72,00. R$ 500,00. R$ 72,00. R$ 72,00 está na sala. R$ 500,00 eu tenho na sala. Quem vai R$ 73,00? R$ 72,00 e meio. R$ 72,00 e meio. R$ 72,00 e R$ 2,00. Sem interesse R$ 73,00. R$ 73,00 eu tenho na internet. Vai R$ 500,00. R$ 73,00. Gente, distanciamento vale aqui em cima também. Dá um espacinho. R$ 73,00 é condicional. Preciso de R$ 75,00 e meio para aprovar. R$ 73,00. R$ 73,00. R$ 73,00. Vai R$ 75,00 e meio e fecha. R$ 75,00 e vou vender aqui na sala. R$ 75,00 e meio. R$ 1,00. R$ 2,00. Vendido. Obrigado, meu amigo. R$ 44,00. R$ 4,00. R$ 4,00. R$ 4,00. É, não. Então, distanciamento tem que servir aqui em cima também. Pô, fica em cima de mim. Toma uma banha na soda. Lote de R$ 59,00. Melhorou a oferta para R$ 11,300. Vendido. Lote de R$ 74,00. Lifan R$ 530,00. R$ 17,18. Preto, oferta inicial de R$ 17,500. Quem me confirma R$ 17,500. Está na internet. Quem vai R$ 18,00. R$ 18,00. R$ 18,00. O próximo lance. Quem me confirma R$ 17,500. Eu já tenho. Quem vai R$ 18,000. Lifan R$ 530,00. R$ 1,5,00. R$ 17,18. Preto, R$ 17,500. Omar. R$ 17,500. Duas. Sem interesse. R$ 17,750 no carro. Repasse até as 17 horas. Próximo lote. Lote de número 75 agora. Spring Premier 1.8. Automática. Carro completo. Ar, direção, viditrava, câmbio automático e banco de couro. Oferta inicial de R$ 62,00. Eu já tenho. Quem vai R$ 500,00? R$ 62,500. É o próximo lance. Quem me confirma R$ 62,00. Está lá. Quem vai R$ 62,00 e R$ 500,00? R$ 62,00. R$ 2,00 e R$ 500,00. Eu já tenho. Quem vai R$ 63,00. R$ 63,00 em R$ 63,00. Está lá. Quem vai R$ 63,00? R$ 500,00. Eu já tenho. Quem vai R$ 64,00. R$ 64,00 mil. É o próximo lance. Quem me confirma? Está lá. Quem vai R$ 500,00? R$ 64,00 e R$ 1,5,00. É o próximo lance. Está lá. Quem vai R$ 65,00? R$ 65,00 mil. R$ 5,00 é o próximo lance. Quem me confirma? Sessenta e quatro e meio. Uma. Sessenta e quatro mil e quinhentos. Dou-lhe duas. Sessenta e cinco. Está lá quem vai quinhentos. Sessenta e cinco mil e quinhentos reais é o próximo lance. Quem me confirma? Sessenta e cinco mil. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Sessenta e cinco mil. Repasse. Loto setenta e seis. HB20 Comfort 1.0, 14 e 15 preto. Oferta inicial de vinte e sete mil reais. Quem me confirma é vinte e sete mil. HB20 1.0 Comfort 14 e 15, 27. É a oferta inicial. Quem me confirma? Repasse. Sessenta e sete. HB20. Ano e modelo 2020 prata, completa, ar-direção, vidro e trava. Oferta inicial de trinta e seis e quinhentos. Quem me confirma é trinta e seis e meio. HB20, ano e modelo 2020 na cor prata, setenta mil quilômetros rodados. Trinta e seis e meio. É a oferta inicial. Quem me confirma? Repasse. 78, Peugeot 207, 1.4, Rete, 2010, 2010, na cor cinza, duas portas. A oferta inicial de nove mil e quinhentos reais. Quem me confirma, nove e meio. Peugeot 207, Rete, 1.4, 2010, 2010, na cor cinza, duas portas. Nove e meio. É a oferta inicial. Quem me confirma? Repasse. 79, Fiat Freemont Emotion 2.4, 11,12, branca. Oferta inicial de vinte e oito mil reais. Eu já tenho quem vai quinhentos. Vinte e oito mil e quinhentos reais é o próximo lance. Quem me confirma é vinte e oito. Eu tenho na internet, quinhentos, está na sala. Quem vai vinte e nove? Vinte e nove mil reais é o próximo lance. Vinte e nove está lá. Quem vai quinhentos? E quinhentos, eu já tenho quem vai trinta. Trinta, eu já tenho trinta e quinhentos, está lá em cima. Quem vai trinta e um? Trinta e um mil reais é o próximo lance. Trinta e um eu tenho na internet. Quem vai quinhentos? Trinta e um mil e quinhentos reais é o próximo lance. Quem me confirma? E quinhentos, eu tenho na sala. Quem vai trinta e dois? Trinta e dois mil reais é o próximo lance. Trinta e dois está lá. Quem vai quinhentos? Trinta e dois mil e quinhentos reais é o próximo lance. Quem me confirma? Trinta e dois mil. e 500 está na internet, quem vai? 33, 30 e 3 mil reais é o próximo lance, quem me confirma? 32 e meio dou-lhe uma 32 e 500 dou-lhe duas sem interesse, 33 33 eu tenho na sala, quem vai? 500 33 mil e 500 reais é o próximo lance, quem me confirma? 33 mil uma 33 mil reais dou-lhe duas 33 mil e 500 eu tenho na internet vai 34, 34 mil reais é o próximo lance, quem me confirma? 33 e meio uma 34 eu tenho na sala, quem vai? 500 34 mil e 500 reais é o próximo lance, quem me confirma? 34 mil 34 é condicional, eu preciso de 35 para aprovar a venda 34 mil uma 250 eu tenho na internet, vai 35 e fecha a conta? e 500 eu tenho na internet, quem vai? 750 34, 750 é o próximo lance, quem me confirma? 34 e meio uma 34 mil e 500 35 mil está na sala e vou vender uma 35 mil duas 250 250 está lá, quem vai? 500 35 mil e 500 reais é o próximo lance 250 eu tenho na sala, quem vai? 500 500 está lá, vai 750 35 e meio e vou vender uma duas 35 mil e 500 vendida só abre 94 269 obrigado foi vendido na sala 35 e meio obrigado ô meu amigo mostra de novo o número aí o cara fugiu ô Kent pega o menino que deu o lance precisa pegar o número de novo só mostra de novo por favor 94 269 beleza, obrigado lote 80 J3 1.3 12 e 13 preto oferta inicial de 11 e 500 eu já tenho quem vai 12 12 mil reais é o próximo lance quem me confirma 11 e 500 eu tenho na internet quem vai 12 mil J3 1.3 ano 2012 modelo 2013 na cor preta carro com banco de couro 11 mil e 500 eu já tenho uma duas sem interesse 11 750 no carro 11 e meio 750 está lá quem vai 12 12 mil reais é o próximo lance quem me confirma 11 750 é condicional eu preciso de 12 e meio para provar o carro 11 mil 750 uma duas 11 750 condicional 124 508 próximo lote 81 meriva premium 1.8 10 11 preto oferta inicial de 13 mil reais eu já tenho quem vai 500 13 mil e 500 reais é o próximo lance quem me confirma 13 está na internet quem vai 500 meriva premium 1.8 ano 2010 modelo 2011 na cor preta 13 está lá quem vai 13 250 13 mil 250 é o próximo lance quem me confirma 13 mil uma duas 13 mil repasse 82 j3 turin 1.3 2011 2012 branco oferta inicial de 10 500 quem me confirma 10 e meio j3 turin 1.3 2011 2012 branco 10 e meio é a oferta inicial quem me baixa para 10 mil 10 é a oferta inicial alguém me confirma 10 mil j3 turin 1.3 2011 2012 10 é a oferta inicial alguém confirma repasse 83 peijô 308 alure na cor verde 12 13 oferta inicial de 20 mil reais eu já tenho quem vai 500 20 mil e 500 reais é o próximo lance quem me confirma 20 eu já tenho e 500 está lá quem vai 21 20 e um mil reais é o próximo lance 21 eu já tenho quem vai 500 21 mil e 500 reais é o próximo lance quem me confirma 21 mil o mar 21 mil reais dou-lhe duas 21 mil repasse até as 17 próximo lote 84 Quid Zen 1.04 portas, 2021 branco Oferta inicial de 30 mil reais Eu já tenho quem vai 500 30 mil e 500 reais é o próximo lance Quem me confirma 30 Está na internet quem vai 500 30 e meio é o próximo lance Quem me confirma 30 mil O mar, ano 2020, modelo 2021 Quid Zen branco 56 mil quilômetros rodados 30 mil O mar Duas e 500 Está lá quem vai 31 30 e 1 mil reais é o próximo lance Quem me confirma 30 e meio Uma, duas 30 e 500 Repasse Lote de número 85 agora Peugeot 3.008 Grife 1.6 1011 preto Oferta inicial de 22 mil reais Eu já tenho quem vai 500 22 mil e 500 reais é o próximo lance Quem me confirma 22 Está autorizado e eu vou vender Uma E 500 está lá quem vai 23 23 mil reais é o próximo lance Quem me confirma 22 e meio Uma 22 e meio Duas 22 e 500 Vendido na internet A 22 e meio Desculpa que ele deu 23 22 e meio já estava vendido 63 528 Pode ser 24 e meio 24 e meio 25 e meio Pode ir? Próximo lote. Próximo lote. 86, Classic 2009-2010, preto. Oferta inicial de R$ 11 mil, quem me confirma R$ 11 mil. Chevrolet Classic, ano 2009, modelo 2010, preto. 11, é a oferta inicial, quem me confirma? Repasse. 87, Renault Logan Autentic 1.0, 19-20, branco. 68 mil quilômetros rodados. Oferta inicial de R$ 29,500, eu já tenho quem vai R$ 30 mil. R$ 21 mil, é o próximo lance, quem me confirma R$ 29,5 mil. Está na internet, quem vai R$ 30 mil. Renault Logan Autentic 1.0, 19-20, 30 está na internet, 500 está na internet, quem vai R$ 31,30. E R$ 1 mil, é o próximo lance, quem me confirma? R$ 30,5 mil. Dole uma. R$ 30.500. Dole duas. R$ 750, está lá quem vai R$ 31,30. E R$ 1 mil, é o próximo lance, quem me confirma? R$ 31,250. R$ 31,00, é condicional, eu preciso de R$ 32,00 para provar a venda. R$ 250, está lá quem vai R$ 500,00. R$ 31,500, é o próximo lance, quem me confirma? R$ 31,250. R$ 1,00, duas. R$ 31.250,00, condicional, R$ 115.163,00, próximo lote. Voyage, lote 88, Voyage 1.0, ano e modelo 2009, na cor preta. Oferta inicial de R$ 12.000,00, eu já tenho quem vai R$ 500,00, na sala quem vai R$ 13,00. R$ 13.000,00 é o próximo lance, quem me confirma R$ 12.500,00 está lá. Está autorizado, eu vou vender a R$ 12.500,00. R$ 12.500,00, R$ 13.500,00, R$ 13.500,00, R$ 13.500,00, é o próximo lance, quem me confirma? R$ 13.000,00 e vou vender R$ 13.000,00, R$ 12.500,00, está lá. Aqui quem vai R$ 14.000,00, R$ 14.000,00, é o próximo lance, quem me confirma? Vai 14 mil, 13 e meio e vou vender Ô má, 14 eu tenho aqui, vai 14 e 500 14 e vou vender Ô má, 14 mil reais Dou-lhe duas, sem interesse, 14 e 250 no carro 14 mil, vendido Número, meu amigo, meu amigo Nosso número 35 com 410, obrigado Lote de número 89 Uno, UEI 1.4, 4 portas Na cor verde Ano 2010, modelo 2011 Oferta inicial de 15 e meio Eu já tenho, alguém vai 16 16 mil reais, é o próximo lance Quem me conferiu é 15 e meio, tá lá 15 e meio, é condicional Preciso de 16 e meio pra aprovar a venda 15 e meio Ô má 15 mil e 500 Dou-lhe duas Dezesseis, 750, tá lá Dezesseis, tá lá Quem vai 16, 250 Tá lá, 500, tá lá Quem vai 750 Dezesseis, 750, tá lá, 17, 250 Tá na internet, quem vai 500 Dezesseis, 750 e vou vender Uma Duas Dezesseis, 17.250 Vendido 94, 2, 2, 3 Próximo lote 90, C3 exclusivo 1.4, 11, 12 Preto Oferta inicial de 10 mil reais Eu já tenho, alguém vai 500 10 mil e 500 reais 10 mil e 500 reais É o próximo lance Quem me conferiu é 10 mil Eu tenho na internet Quem vai 500 10 mil Uma Duas 10 mil Repasse até as 17 Lote número 91 agora Que a cadenza Exclusive 3.5 V6 2011, 2011 Na cor prata Oferta inicial de 26 mil reais Eu já tenho, alguém vai 500 26 mil e 500 reais É o próximo lance Quem me conferiu é 26 Eu tenho na internet 500 Está na sala Quem vai 27 27 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 26 e meio É condicional Eu preciso de 27 Para aprovar a venda Mais um lance Está aprovado a venda 26 e meio 27 está na sala Autorizou E eu vou vender Uma 27 mil Duas 27 mil Vendido 122 949 Obrigado Próximo lote 92 Honda CRV LX Ano E modelo 2011 Preta Oferta inicial de 30 e 500 Eu já tenho, alguém vai 31 30 e 1 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 30 e meio Eu tenho na internet 31 está na internet Quem vai 500 31 mil e 500 reais É o próximo lance Quem me confirma E 500 eu já tenho Quem vai 32 30 e 2 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 31 e meio Dole uma 32 e 2 mil e 500 Está lá Quem vai 500 32 e 2 mil e 500 reais É o próximo lance Quem me confirma 32 e 2 mil Uma 30 e 2 mil reais E 500 eu tenho na internet Quem vai 33 30 e 3 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 32 e meio Uma 32 mil e 500 Dole duas 32 e 500 33 está na internet Quem vai 500 Está na internet Quem vai 34 34 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 33 e meio Uma 34 está lá Quem vai 500 34 mil e 500 reais É o próximo 250 eu já tenho Quem vai 500 34 e meio É o próximo lance Quem me confirma 34 e 250 500 está lá Quem vai 750 34 e meio Uma 750 eu já tenho Quem vai 35 30 e 5 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 34 e 750 Uma Duas 34 mil e 750 Condicional 34 e 750 Condicional Desculpa quem deu os lances Superiores aí Mas já tinha batido 88 e 073 Próximo lote Peugeot 408 Alure 11 e 12 Prata Oferta inicial De 17 mil reais Eu já tenho quem vai 500 17 mil e 500 reais É o próximo lance Quem me confirma 17 mil Uma Duas 17 mil Repasse 94 J3 Turin 1.3 12 e 13 Branco Oferta inicial De 10 e meio Eu já tenho quem vai 11 11 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 10 mil e 500 Eu já tenho quem vai 11 mil J3 Turin 1.3 12 e 13 Branco IPVA 2022 Pago 10 e meio Tá lá Quem vai 10 750 10 mil 750 É o próximo lance Quem me confirma 10 e meio Uma Duas 10 e meio Repasse Ford Ford Transit Ano e modelo 2010 25 É a oferta Inicial Quem me confirma 25 mil Ford Transit Furgão Ano e modelo 2010 25 É a oferta Inicial Repasse Pode passar Também uma Ford Transit Essa de passageiro Pode levar embora 35 É a oferta Inicial Quem me confirma 35 mil Transit Ano e modelo 2010 Repasse 97 Peugeot Boxer 2007 2008 Branca 25 e meio Eu tenho na internet Quem vai 26 20 E 6 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 25 e meio Tá lá Quem vai 26 mil Uma Duas 26 Tá na internet Quem vai 500 26 mil e 500 reais É o próximo lance Quem me confirma 26 mil Repasse 98 BMW GSF 800 12 e 12 Na cor azul Oferta inicial De 29 e 500 Quem me confirma 29 e meio BMW GSF 800 12 e 12 29 e meio É a oferta inicial Quem me confirma Repasse Lote de número 99 Celta Duas portas Ano e modelo 2004 Preto Oferta inicial De 10 mil reais Quem me confirma 10 mil Celta Duas portas Ano e modelo 2004 Preto 10 É a oferta inicial Quem confirma Repasse Não Não, não Estou falando o anterior Corcel 2 Ano e modelo 1980 Na cor preta Carro de colecionador Placa preta 19 É a oferta Inicial Quem me confirma 19 mil Corcel 2 Ano e modelo 1980 Na cor preta 19 É a oferta inicial Quem me confirma Repasse 101 Fusca Fusca 1.300 Ano e modelo 76 54 mil km rodados Oferta inicial De 11 mil reais Quem me confirma 11 mil Fusca 1976 54 mil km rodados 11 mil É a oferta inicial É a oferta inicial Quem me confirma Repasse Lota 102 28 e meio 28 e meio Duas 28 mil e 500 Repasse 103 Ronda CG Ronda CG 160 Fã 18 e 19 Na cor preta Oferta inicial De 9 e meio Eu já tenho Quem vai 750 9 mil 750 É o próximo lance Quem me confirma 9 e 500 Eu tenho na internet Está autorizado Eu vou vender 9 e meio Uma 9 e meio 750 Está lá 10 está lá Quem vai 10 250 10 mil 250 É o próximo lance Quem me confirma 10 e vou vender 250 Está lá Quem vai 500 10 mil 250 Uma Duas 10 250 Vendida 120 801 Próximo lote 104 CB 250 F Twister 18 18 Prata Oferta inicial De 12 500 Eu já tenho Quem vai 750 12 mil 750 É o próximo lance Quem me confirma 12 e 500 Está na internet Quem vai 750 Está lá Quem vai 13 13 mil É o próximo lance Quem me confirma 12 e 750 Eu já tenho Quem vai 13 mil 12 mil 750 13 Está lá Quem vai 13 250 13 mil 250 É o próximo lance Quem me confirma 13 e 250 Eu já tenho Quem vai 500 13 mil E 500 Está autorizado Eu vou vender A 13 e meio Uma 13 e 250 Aliás 13 mil 250 Está lá E eu vou vender Uma Duas 13 mil 250 Vendida 51 281 Próximo lote Lote 105 Gol 1.0 Animo modelo 2008 Preto Oferta inicial De 12 e 500 Eu já tenho Quem vai 13 13 mil É o próximo lance Quem me confirma 12 e meio Está autorizado Eu vou vender Uma 12 e meio Duas Sem interesse 12 750 No carro Vendido A 12 e meio Desculpa Quem deu o lance De 750 Já estava vendido 69042 69042 Lote de número 106 Peugeot 207 Reti XR 1.4 1011 Preto A direção Vida e Trava Oferta inicial De 8 mil Eu já tenho Quem vai 500 8 mil e 500 É o próximo lance Quem me confirma 8 Está lá Quem vai 8 e meio 8 mil Uma 8 mil reais Duas 8 mil E 500 Está lá Quem vai 9 9 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 8 e meio Uma Duas 8 mil e 500 Condicional 106 130 Oito É oito e meio Condicional Não tem o que fazer Lote de número 107 Agora QuidZen 1920 Branco 4 portas Oferta inicial De 30 mil reais Eu já tenho Quem vai 500 30 mil e 500 reais É o próximo lance Quem me confirma 30 Está na internet Quem vai 30 e meio 30 mil reais Uma Duas 30 mil Repasse Lote de número 108 Agora HB20 Sedã Na cor branca 19 e 19 55 mil Km rodados Oferta inicial De 35 e 500 Eu já tenho Quem vai 36 30 E 6 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 35 e meio Eu já tenho 36 Está lá Quem vai 500 36 mil Uma E 500 Está lá Quem vai 37 30 E 7 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 36 e meio Uma Duas 36 mil e 500 37 Está lá Quem vai 500 37 mil reais Uma E 500 Eu já tenho Quem vai 38 38 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 37 e meio Uma Duas 37 e meio Repasse 109 Grand Siena 1.6 13 e 14 Branco Oferta inicial De 21 mil reais Eu já tenho Quem vai 500 Está na sala 22 Também está na sala Quem vai 500 E 500 Eu já tenho 23 Está lá Quem vai 23 e meio Está lá 24 Eu já tenho E 500 Está lá Vai 25 Está lá Vai 500 E 500 Eu já tenho Vai 26 26 Está na internet Quem vai 500 26 mil e 500 reais É o próximo lance Quem me confirma 26 Eu já tenho Doa e uma E 500 Eu tenho na sala Quem vai 27 20 E 7 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 26 e meio Eu já tenho 26 e meio É condicional Eu preciso de 27 Para aprovar a venda Mais um lance Aprova a venda Meu amigo Vai 27 mil 27 mil Está lá Está autorizado Eu vou vender Uma 27 mil Duas Vendida 27 mil Número por favor 112 674 Obrigado Lote número 110 Squid Intense 19 e 20 Preto Oferta inicial De 31 mil reais Eu já tenho Quem vai 500 31 mil e 500 reais É o próximo lance Quem me confirma 31 E 500 Está na sala Quem vai 32 32 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 31 e meio Uma 31 mil e 500 32 Está lá Quem vai 500 500 Eu já tenho Vai 33 32 e meio Uma 33 Eu tenho na internet Quem vai 500 Está na sala Quem vai 34 34 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 33 e meio Eu já tenho 34 Está na internet Quem vai 500 34 mil e 500 Eu tenho na internet Quem vai 35 35 mil reais Eu já tenho Quem vai 500 E 500 Está lá Quem vai 36 36 mil reais É o próximo lance 36 está na internet Quem vai 500 36 mil Dole uma 30 E 6 mil reais Dole duas Sem interesse 36 e meio No carro 36 mil E 500 Está lá Quem vai 37 30 E 7 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 36 e meio Uma 36 mil e 500 Dole duas Sem interesse 36 750 No carro 36 e meio Condicional 32 39 277 Próximo lote Honda CG Titan 160 Lote de número 111 Oferta inicial De 11 mil reais Eu já tenho Alguém vai 250 11 mil 250 É o próximo lance Quem me confirma 11 12 mil reais Eu já tenho Quem vai 12 250 12 mil 250 Eu já tenho Está autorizado Eu vou vender E 500 Está lá Quem vai 750 12 e meio Uma Duas 12 e meio Vendida 120 801 Está vendida A 12 e meio Desculpa quem Deu o lance De 750 Mas ela foi vendida A 12 500 Para o Número 128 01 Lote número 112 Onix 1.0 Joy 17 17 17 Prata Oferta inicial De 26 e meio Eu já tenho Quem vai 27 Está lá Quem vai 500 27 mil 500 reais É o próximo lance Quem me confirma 27 e 500 Eu tenho na internet 28 está na sala Quem vai 500 e 500 Eu já tenho Quem vai 29 29 Eu já tenho Quem vai 500 E 500 Está lá Quem vai 30 30 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 29 e meio Eu já tenho Quem vai 30 30 está lá Vai 500 500 está lá Vai 31 31 está lá Vai 500 Está lá Vai 500 31 e meio Está autorizado Eu vou vender 32 está lá 32 e 500 Eu já tenho Vai 33 32 e meio Eu vou vender Uma 33 está lá Vai 500 E vou vender 33 Uma 33 mil Dole duas Sem interesse 33 e meio Vendido 124 859 Obrigado Próximo lote 113 Face Face 1.3 13 14 Prata 37 mil Km rodados 11 É a oferta Inicial Eu tenho Na internet Quem vai 500 11 mil 500 reais É o próximo lance Quem me confirma 11 está lá Quem vai 500 11 É condicional Eu preciso de 11 e meio Para aprovar A venda 11 mil 250 Eu já tenho Quem vai 500 Está lá Está autorizado Eu vou vender 11 e meio Na internet Uma 11 mil 500 Dole duas 750 Está lá Em cima Quem vai 12 12 mil É o próximo lance Quem me confirma 11 750 E vou vender Uma Duas 11 mil 750 Vendido 119 613 Vendido Vendido aqui na sala Desculpa quem deu lance De 12 mil Mas já tinha batido Lota 114 HB20 Sedan 1.0 Comfort 15 15 Prata Oferta inicial De 28 500 Eu já tenho Quem vai 29 20 Está na sala Quem vai 500 Está na sala Quem vai 30 30 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 29 e meio Eu já tenho Quem vai 30 mil 30 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 30 eu já tenho Vai 500 E 500 Eu tenho na sala Quem vai 31 30 31 eu tenho aqui Vai 31 e meio 31 e meio Eu já tenho Vai 32 32 está lá Vai 500 Eu já tenho Vai 33 33 está na sala Quem vai 500 33 e 500 Também está na sala Quem vai 34 34 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 33 e meio Eu já tenho Vai 34 34 está lá Vai 500 34 mil reais Eu já tenho Está autorizado Eu vou vender 34 mil 34 mil Uma 34 mil reais Dois e duas Sem interesse 34 e meio Vendido Vendido 34 mil na sala Número por favor 124 859 Lote número 115 Agora Versa e unique 1.6 2015 2016 Branco 68 mil Km rodados Oferta inicial De 32 e meio Eu tenho na internet Quem vai 33 30 E 3 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 32 e meio Eu já tenho Quem vai 33 mil Está na internet Está autorizado Eu vou vender 33 mil Uma 30 E 500 Eu tenho na sala Quem vai 34 500 está na sala 34 eu tenho na internet Vai 500 34 e vou vender na internet E 500 também está na internet Quem vai 35 30 E 5 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 34 e meio Vou vender Uma Duas 34 mil 34 mil E 500 Vendido 37 2 66 Lote de número 116 Agora Cruze LT Ret 1.8 2012 2013 Na cor branca Automático Oferta inicial De 35 e meio Eu já tenho 36 Está na internet Quem vai 500 36 mil e 500 reais É o próximo lance Quem me confirma Está na sala 36 e meio Está na sala 36 e meio Eu tenho na sala 37 está na internet Vai 500 E 500 Eu tenho na sala Quem vai 38 38 38 e meio Eu tenho na internet Quem vai 500 38 mil e 500 reais É o próximo lance Quem me confirma 38 está na internet 500 está na internet Quem vai 39 38 e meio É condicional Preciso de 39 Para aprovar a venda 39 está lá Autorizou Eu vou vender 39 mil Uma 39 mil reais E 500 Eu tenho na internet Vai 40 40 está lá Está autorizado Eu vou vender 40 mil Dou-lhe uma 40 mil Dou-lhe duas Se 500 e 41 Está na internet Vai 41 e meio Vai 41 e 500 E vou vender 41 e meio Está na sala E eu vou vender Uma 41 e 500 Dou-lhe duas 41 e 500 Vendido 124,797 Obrigado Lote 117 Fox 1.04 Portas 12,13 Preto Oferta inicial De 18 mil reais Eu já tenho Quem vai 500 18 mil e 500 reais É o próximo lance E 500 Eu tenho na sala Quem vai 19 19 mil reais Está lá Quem vai 500 19 eu tenho na internet Quem vai 500 19 mil e 500 reais É o próximo lance Quem me confirma 19 mil Uma 19 mil reais Dou-lhe duas E 500 eu tenho na sala Quem vai 20 20 mil reais É o próximo lance 750 750 eu já tenho na internet Quem vai 20 20 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 19 mil 750 20 está na sala Quem vai 20 E 500 20 mil e 500 reais É o próximo lance Quem me confirma 20 mil Uma Duas 20 mil Condicional 40 386 O telão está Desse jeito aqui também Os telão aqui de fora Sim Loto 118 Etio Sedan 1.5 Automático 16 17 Preto Oferta Inicial Oferta inicial De 34 mil reais Quem me confirma 34 mil Toyota Etio Sedan XS 1.5 Automático Ano 16 Modelo 17 Na cor preta 34 É a oferta Inicial Quem me confirma 34 mil Repasse Lote de número 38 Melhorou Oferta Para 39 500 Continua Incondicional 119 Fox 1.0 Ano Modelo 2004 Na cor Preta Quatro Portas Oferta inicial De 9 500 Eu já tenho Quem vai 10 mil 10 mil É o próximo lance Quem me confirma 9,5 Está lá Está autorizado Eu vou vender 9,5 Uma 9,5 Dole duas Sem interesse 9,750 No carro 750 Está na sala Quem vai 10 10 mil É o próximo lance Quem me confirma 9,750 E vou vender Aqui na sala Uma Duas 9,750 Vendido 53,261 Próximo lote 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 de número 120 Agora Quid Zay Na cor Vermelha 2021 Com apenas 18 mil Km rodados IPVA 2022 Pago Oferta inicial De 30 500 Eu já tenho Quem vai 31 30 E 1 mil Réus É o próximo lance Quem me confirma 30 e meio Está lá 31 Está na internet Quem vai 500 31,500 Réus É o próximo lance Quem me confirma E 500 Eu já tenho Quem vai 32 Está lá Quem vai 500 Está lá Quem vai 33 33 E 3 mil Réus É o próximo lance Quem me confirma 33 Eu tenho Na internet Quem vai 500 33 E 500 Eu já tenho Quem vai 34 34 mil Réus É o próximo lance Quem me confirma 33 e meio É condicional Eu preciso de 34 Para aprovar a venda 33 e meio 34 Está lá Está autorizado E eu vou vender Uma 34 mil Réus Doli duas 34 mil Vendida 34 mil Próximo lance Próximo lote É um Jack V60 Caminhãozinho 2021 2022 Oferta inicial De 85 mil Réus Quem me confirma 85 mil Já que V260 2021 2022 Com apenas 4 mil Km rodados 85 É a oferta inicial Quem me confirma Repasse 122 Onix plus 2020 2021 Na cor cinza Carro completo Oferta inicial Oferta inicial Oferta inicial De 52 500 Eu já tenho Quem vai 53 Está lá Quem vai 500 50 E 500 Eu tenho na sala Quem vai 54 54 mil 54 mil 50 e 500 É o próximo lance É o próximo lance Quem me confirma 56 e vou vender Uma 56 mil Duas E 500 Eu tenho na internet Vai 57 57 está na sala Quem vai 500 57 mil 500 e 500 reais É o próximo lance Quem me confirma 57 e vou vender Uma E 500 Eu tenho na internet Vai 58 58 está na sala Dole uma 50 E 8 mil reais Dole duas 58 mil Vendido Número por favor 123 348 Vendido A 58 mil Na sala 123 348 Slote de 123 Logo na express 1.6 13 13 13 Prata Oferta inicial De 16 E 500 Eu já tenho Quem vai 17 17 mil É o próximo lance Quem me confirma 16 e meio Eu já tenho Quem vai 17 mil Renault Logan Express 1.6 13 13 Prata 16 e meio 750 Está lá Quem vai 17 17 mil É o próximo lance Quem me confirma 16 750 17 17 250 Está lá Quem vai 500 17 mil E 500 É o próximo lance Quem me confirma 17 250 Uma Duas Sem interesse 17 e meio No carro Condicional 122 122 973 122 Peugeot Peugeot 208 Activo 1.5 13 14 Preto Oferta inicial De 19 E meio Quem me confirma 19 500 Está na sala Está na sala Está na sala Quem vai 20 20 mil 10 mil 10 mil reais 10 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 20 e meio Eu já tenho Alguém vai 21 mil 20 e 500 Dole uma 20 e 500 Dole duas Sem interesse 21 mil no carro Repasse Até as 17 Próximo lote Lote 125 Argo Drive 1.0 19 20 Cinza Oferta inicial De 39 mil reais Quem me confirma 39 mil Argo Ano 2019 Modelo 2020 Na cor cinza 56 mil Km rodados 39 É a oferta Inicial Quem me confirma 39 mil Repasse Lote número 126 Estrada Cabine duplo 1.8 2011 2012 Prata Oferta inicial De 34 e 500 Eu já tenho Quem vai 35 Está na sala Quem vai 35 e 500 35 mil 500 reais É o próximo lance Quem me confirma Eu já tenho Está autorizado Eu vou vender 35 mil Uma E 500 Eu tenho na internet Vai 36 36 está na sala Quem vai 500 36 mil e 500 reais É o próximo lance Quem me confirma 36 mil E vou vender Uma Duas 36 mil Vendida O número por favor 124 124 885 Obrigado Próximo Lote 127 Loga no 1.6 18 19 Branco Oferta inicial De 32 e 500 Eu já tenho Quem vai 33 30 E 3 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 32 e meio Está autorizado Eu vou vender Uma 32 e meio Duas 33 Está lá Quem vai 500 33 mil e 500 reais É o próximo lance Quem me confirma 250 Tá lá Quem vai 500 Não bati E vou vender Uma 33 e 250 Duas 33 e 250 E 500 Está lá Quem vai 750 33 e 750 Está lá Quem vai 34 34 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 33 e 750 Uma Duas 33 e 750 34 Está lá Quem vai 250 Já tem Quem vai 500 34 mil e 500 reais É o próximo lance Quem me confirma 34 e 250 E vou vender Uma Duas 34 mil e 250 Vendido 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 É 34 e 250 124 541 Próximo lote 128 Argo drive Argo drive 1.01920 Na cor cinza 35 e meio É a oferta inicial Está na sala Quem vai 36 30 E 6 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 35 e meio Eu já tenho Quem vai 36 mil Argo drive 1.01920 Cinza 35 mil e 500 Eu já tenho Quem vai 36 30 E 6 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 35 e meio 36 Está na internet 500 Está na sala Quem vai 37 30 E 7 mil reais É o próximo lance Quem me confirma Está na internet Vai 500 Está na sala Quem vai 38 30 E 8 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 37 e meio Dole uma 37 mil e 500 Dole duas 38 Está na internet 500 Está na sala Quem vai 39 39 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 38 e meio É condicional Preciso de 39 e meio Para aprovar 750 39 Está na internet Quem vai 39 39 e meio Está na sala Está autorizado Eu vou vender Uma 39 e meio Duas 39 mil e 500 Vendido 120 042 Obrigado 129 Palio Fireflex 4 portas 2005 2006 Prata Oferta inicial De 8 mil reais Quem me confirma 8 mil Palio Fireflex Ano 2005 Modelo 2006 4 portas Na cor prata 8 É a oferta Inicial Quem me confirma 8 mil Repasse 130 CG 160 Fã 21 21 Preta Oferta inicial De 9 e meio Eu já tenho Quem vai 750 9 mil 750 É o próximo lance Quem me confirma 9 e 500 Eu já tenho Quem vai 9 e 750 Está lá Quem vai 10 10 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 9 mil 750 Está autorizado E eu vou vender Uma Duas 9 e 750 Vendida 120 801 Próximo lote Peugeot 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 208 Activo 1.5 13 14 Vermelho Oferta inicial De 19 500 Quem me confirma 19 e meio Peugeot 208 Activo 1.5 13 14 Vermelho 19 e meio Está na sala Quem vai 20 20 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 19 e 500 Eu já tenho Quem vai 20 mil 20 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 19 e meio Uma 19 e meio Dois e duas 19 e 500 Condicional 124 267 Obrigado XRE 318 18 Preta Oferta inicial De 16 mil reais Eu já tenho Quem vai 250 16 250 É o próximo lance Quem me confirma 16 mil Está autorizado Eu vou vender 250 Eu tenho na internet Quem vai 500 16 mil e 500 reais É o próximo lance Quem me confirma 16 250 E vou vender Uma Duas 16 250 Vendido 51 281 Lote Lote número 133 Voyage 1.6 19 20 Na cor Cinza 84 mil Km rodados Oferta inicial De 40 mil reais Eu tenho na internet Quem vai 500 40 mil e 500 reais É o próximo lance Quem me confirma 40 Está lá Quem vai 40 e meio 40 mil Uma 40 mil reais Dole duas 40 mil Repasse Lote de número 134 agora Fiorino Hardwork 1.4 18 18 Branca Oferta inicial De 41 e 500 Eu já tenho Quem vai 42 42 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 41 e meio Está na internet Quem vai 42 mil 41 e meio Uma 41 mil e 500 42 está lá Quem vai 500 42 mil e 500 reais É o próximo lance Quem me confirma E 500 está lá Quem vai 43 43 mil e 500 É o próximo lance Quem me confirma E 3 eu tenho na internet Quem vai 500 43 É condicional Preciso de 43 e meio Para aprovar a venda Está lá Autorizou Eu vou vender 43 e 500 Uma 750 está na internet Quem vai 44 43 750 Uma Duas 43 750 44 está lá Quem vai 250 44 mil 250 Eu já tenho Quem vai 500 44 e meio É o próximo lance Quem me confirma 44 250 Eu vou vender E 500 Está lá Quem vai 750 44 750 É o próximo lance Quem me confirma Está lá Quem vai 45 45 mil reais É o próximo lance Quem me confirma Eu já tenho Quem vai 750 40 Quem vai 45 250 45 mil Uma Duas 45 mil Vendido 51 643 Lote número 135 Agora Audi A4 2012 2013 Branco 100 mil quilômetros rodados Completo Teto solar Oferta inicial De 59 E meia Eu já tenho Quem vai 60 60 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 59 e meio Uma Duas 59 500 Repasse 136 136 Saber 1.6 Cabine simples 11 12 Vermelha Oferta inicial De 22 mil reais Eu já tenho Quem vai 500 22 mil 500 reais É o próximo lance Quem me confirma 22 Está lá Quem vai 500 22 mil 500 reais É o próximo lance Quem me confirma 22 Uma 22 mil reais Dole duas Sem interesse 22 250 Na Saveiro Condicional 46 5 4 3 Próximo lote 137 Cavazak ER6N ANE Modelo 2010 Preta 14 e meio Eu tenho na internet Quem vai 750 14 mil 750 É o próximo lance Quem me confirma 14 e meio Está autorizado Eu vou vender 14 e meio 750 Está lá Quem vai 15 15 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 14 e 750 E vou vender Uma Duas 14 e 750 Vendido 112 202 Próximo lote 138 Voyage 1.0 14 e 14 Prata Oferta inicial De 20 e 500 Eu tenho na internet Quem vai 21 20 E 1 Está na sala Quem vai 500 21 E 500 Eu já tenho Quem vai 22 Está lá Quem vai 500 E 500 Eu já tenho Vai 23 Está lá Vai 500 E 500 Eu já tenho 24 Está na sala Vai 500 E 500 Eu tenho 25 Está na sala Vai 25 e meio 25 e meio Eu já tenho Vai 26 E vou vender 25 e meio Aqui na sala Uma 25 e meio 26 Eu tenho lá em cima Quem vai 500 26 mil e 500 reais É o próximo lance Quem me confirma Vai 500 E vou vender A 26 Uma 26 mil Duas 26 mil Vendido 124 866 Obrigado 139 Ford Ranger XLT Ano E modelo 2009 Na cor preta A gasolina Oferta inicial De 28 mil reais Quem me confirma Está na internet Quem vai 500 28 mil e 500 reais É o próximo lance Quem me confirma 28 Eu já tenho Quem vai 500 Ford Ranger XLT 2.3 A gasolina Ano e modelo 2009 Preta 28 mil Está lá Dole uma 20 E 8 mil reais Dole duas Sem interesse 28 E 500 Na Ranger E 500 Eu já tenho Quem vai 29 29 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 28 e meio Está lá Quem vai 29 mil 28 e meio Uma 28 mil e 500 Dole duas 28 e meio Repasse 140 Ninja 300 cilindradas 17 18 Preta Oferta inicial De 15 mil Eu já tenho Quem vai 250 De 15 e 500 Quem vai 750 Está lá 16 Eu já tenho Quem vai 16 250 16 mil Está autorizado Eu vou vender Uma Duas 16 mil Vendida 37 379 Próximo lote 141 Duster 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 1.64 4x2 16 17 Branca 30 E 7 mil Km rodados A oferta inicial De 34 mil reais Eu já tenho Quem vai 500 34 mil 35 mil 35 mil e 500 36 está na sala Quem vai 500 36 está na sala 37 eu tenho na internet 500 está na sala 36 e meio está na sala 36 e meio eu tenho na sala Quem vai 37 37 37 mil reais É o próximo lote Quem me confiou 36 e meio Eu já tenho Duster 1 36 mil e 500 Duster 2 Sem interesse 37 mil reais No carro 37 eu tenho na internet Vai 500 37 mil Duster 1 37 mil reais Duster 2 Sem interesse 37 250 No carro Condicional 94 94 92 433 Lote de número 133 Melhorou a oferta Para 23 mil reais Continue em condicional 142 CG 125 Cargo 17 17 Branca 34 mil Km rodados Oferta inicial De 7 e meio Já tem Alguém mais 750 7 mil 750 É o próximo lote Quem me confirma 7 mil e 500 7 e meio É condicional Preciso de 8 Para aprovar a venda 7 e meio Uma 7 mil e 500 7 mil e 500 7 mil e 500 Condicional 51 281 Próximo lote 143 Captiva Esporte Captiva Esporte 2008-2009 Oferta inicial De 10 mil e 500 De 10 e 500 Eu já tenho Quem vai 11 11 mil reais Ao próximo lance Quem me confirma 10 e meio Eu já tenho Dole uma 10 e meio Dole duas 10 mil e 500 10 mil e 500 Repasse É o próximo lance Quem me confirma 23 mil Autorizou E eu vou vender Aqui na sala Uma 20 e 3 mil reais E 500 eu tenho Na internet Vai 24 Tá na sala Quem vai 500 24 mil e 500 reais É o próximo lance Quem me confirma E eu vou vender 24 mil Aqui na sala E 500 eu tenho Na internet Vai 25 E 25 eu tenho Na sala E eu vou vender Uma 20 E 5 mil reais Dole duas 25 mil Vendido 120 042 145 Cruze LT 1.8 11 e 12 Na cor prata Completo Câmbio automático E banco de couro Oferta inicial De 36 mil e 500 reais Eu já tenho Quem vai 37 37 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 36 e meio Autorizado Eu vou vender Uma 37 Eu tenho na sala Quem vai 500 37 mil e 500 reais É o próximo lance Quem me confirma 37 Eu vou vender Aqui na sala Uma Duas 37 mil E 500 Eu tenho na internet Vai 38 38 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 37 e meio Eu vou vender na internet Uma Duas 37 mil e 500 Vendido na internet 124 8 5 6 Próximo lote Lote de número 146 Montanel S 1.4 12 e 13 Oferta inicial De 22 mil Eu já tenho Eu já tenho Quem vai 500 22 mil e 500 É o próximo 22 e 500 Eu tenho Quem vai 23 20 Vocês estão juntos Vocês dois ou não Não 22 e 23 Está lá em cima Quem vai 23 e 500 E 500 Eu já tenho Quem vai 24 24 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 23 e meio Está autorizado Eu vou vender Uma 23 e meio Duas 23 e 500 Vendido Embaixo 112 674 Lote de número 147 Agora Chevrolet S10 Cabine dupla LTZ 13 e 13 Branca 84 mil Km rodados Oferta inicial De 62 mil Eu já tenho Quem vai 500 62 mil e 500 E 500 Eu já tenho Quem vai 63 63 mil É o próximo lance Quem me confirma 63 está lá 500 está na internet Quem vai 64 64 mil É o próximo lance Quem me confirma 63 64 está lá Quem vai 500 64 mil e 500 reais É o próximo lance Quem me confirma E 500 Eu já tenho Está autorizado Eu vou vender 65 está lá Quem vai 500 65 mil e 500 reais É o próximo lance Quem me confirma E 500 Eu já tenho Quem vai 66 66 está lá Quem vai 500 66 e vou vender Uma Duas e 500 Está lá quem vai 67 67 mil reais É o próximo lance Quem me confirma E vou vender 67 mil Dole uma 67 mil reais Dole duas 67 mil Vendida Vendida 67 mil Ah é 67 Ah é 67 Vendida 67 mil Vendida 67 mil reais 69 042 O cara foi lá e deu 2 Uma vez 148 Classic Que é no 2009 Modelo 2010 Prata Oferta inicial De 10 mil Eu já tenho Quem vai 500 10 mil e 500 reais É o próximo lance Quem me confirma 10 Eu já tenho Quem vai 10 e meio 10 É condicional Preciso de 10 e meio Para aprovar a venda 10 mil Uma 10 mil reais Dole duas 250 Eu já tenho Quem vai 500 10 mil e 500 reais É o próximo lance Quem me confirma Autorizou 10 mil e 250 Está autorizado Eu vou vender Uma Duas 10 mil e 250 Vendido 68 195 Próximo lote 149 Cherry QQ 1.1 13 13 Prata Oferta inicial De 7 e meio 8 Eu tenho Na sala Quem vai 500 8 mil e 500 reais É o próximo lance Quem me confirma 8 Eu já tenho Quem vai 500 8 mil e 500 reais É o próximo lance Quem me confirma 8 É condicional Preciso de 8 e meio Para aprovar a venda 8 mil Uma 8 mil reais Dole duas Sem interesse 8 e meio No carro 8 Condicional Condicional Número 53 261 Loto número 150 Loto número 150 Loto número 150 agora Agile LTZ 1.4 1314 branco Oferta inicial Oferta inicial De 26 e meio Já tem Alguém vai 27 20 E 7 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 26 e meio Eu tenho na internet Está autorizado Eu vou vender 27 está na internet Quem vai 500 27 e meio 27 e meio O próximo lance Quem me confirma 27 mil Eu vou vender Uma Duas 27 mil Vendido 12153 Próximo lote Montando LS 1.4 Na cor vermelha Oferta inicial De 20 e meio Já tem Alguém vai 21 20 E 1 mil reais É o próximo lance Quem me confirma 20 e meio Eu tenho na internet Está autorizado Eu vou vender Uma 20 e meio Duas 20 mil e 500 21 está na internet Quem vai 500 21 mil e 500 reais É o próximo lance Quem me confirma 21 e vou vender Uma Duas 21 mil Vendida 99 936 Mais um Último lote do leilão Obrigado a todos Que participaram Tanto presencial Quanto online Semana que vem Tem leilão Na terça E na quinta Presencial Transmitido Aqui de Mogi E temos Algumas oportunidades Ainda do nosso site Não Tanto presencial